Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos Foram sonhos tão bonitos E sonhei em seu colo E apertava o seu corpo E apertava o seu corpo Sem cansar Meu grande amor Diga pra mim aonde está 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 Diga pra mim aonde está